Olá, amados! Você pode dar ordens a Deus? Você pode mandar Ele te abençoar para você receber o seu milagre? Ou você, sendo sábio, você obedece as ordens de Deus, obedece os mandamentos de Deus e Ele vai te abençoar? O que você precisa fazer? Ser sábio, obedecer os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, obedecer para que Deus te abençoe. O que você quer? Ser um murmurador ou ser um abençoado do Senhor? Porque Deus vai te abençoar se você for obediente a Ele, as suas ordens, os seus mandamentos. Em nome de Jesus, seja em tudo sábio, obediente a Deus. Em nome de Jesus, não murmure, não reclame, não indague, não questione. Antes, adore e glorifique o nome do Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, tchau, tchau.